A Guerra Fria foi um período sombrio na história humana, e muito embora Estados Unidos e União Soviética não tivessem jamais se enfrentado diretamente, o mundo inteiro passou décadas temendo as possibilidades de um conflito nuclear em escala global. Durante toda a segunda metade do século passado, ambos os lados dessa disputa competiam numa tentativa de provar que seu estilo de vida e de governo era o melhor que pudesse existir. Presenciamos atônitos a corrida armamentista e também a corrida do homem à lua. No campo da tecnologia e nas disputas esportivas, a coisa não era muito diferente, com competições acirradas e boicotes frequentes vindos de ambos os lados. O que muitos desconhecem, no entanto, é que Estados Unidos e União Soviética também competiram no desenvolvimento de armas biológicas um tanto diferentes. Nenhuma praga, nenhum fungo ou bactéria, mas humanos paranormais que pudessem favorecer a acirrada disputa. Parece loucura, eu sei, mas pense por um instante com a mente das pessoas envolvidas. Se por um só segundo alguém dissesse a você que seu país poderia ter espiões que conseguissem ler mentes ou mover objetos com telecinese, você não iria atrás dessa possibilidade por mais maluca que pudesse parecer? É claro que iria. Graças a isso, tanto capitalistas quanto socialistas gastaram fortunas na caça de humanos com habilidades extraordinárias. E por incrível que pareça, alguns se atrevem até dizer que essas buscas foram bem-sucedidas. Foram centenas de casos e experimentos que chegaram até nós através de relatos e documentos, sem considerarmos o que ainda deve ser confidencial. No entanto, nenhum desses arquivos é tão impressionante, certamente, quanto aqueles que relatam a vida e os feitos de uma jovem russa, Nina Kalugna, que mais nos parece uma X-Men da vida real, com seus poderes de telecinese, telepatia e clara evidência. Ficou curioso? Então venha comigo conferir essa história no vídeo de hoje. Nina nasceu em São Petersburgo, na Rússia, no ano de 1996. Isso significa que ela viveria períodos sombrios mais tarde, e estando até mesmo na linha de frente do exército responsável por contornar os avanços nazistas no leste europeu. Nasceu numa família russa típica, apoiadora dos revolucionários bolcheviques. Desde muito pequena, a jovem Nina se mostrou fiel ao Partido Socialista, fidelidade que chegaria posteriormente às raias do martírio. Mas uma coisa chamava a atenção da jovem. Conforme seus relatos posteriores, sua mãe possuía habilidades psíquicas extraordinárias. Quando estressada ou confrontada, a matriarca frequentemente fazia objetos levitarem, moverem-se por conta própria ou quebrarem, mesmo que inconsciente disso. Embora tudo fosse mantido oculto, era consenso na família de Nina que esses dons pareciam, de certa forma, hereditários. Assim, quando a jovenzinha também desenvolveu suas primeiras habilidades, ainda na infância, isso não foi chocante para ninguém ao seu redor. Entre esses dons, estava o de sentir doenças e o de visualizar o interior das outras pessoas, podendo perceber males antes mesmo do surgimento dos primeiros sintomas. Esses dons excepcionais poderiam lhe render uma adolescência com fama e prestígio, não fosse um evento que mudaria completamente a sua vida. Quando tinha 14 anos, os nazistas começaram o cerco à cidade de Leningrado, e a menina, como todos os cidadãos, foram chamados para ajudar. Nina era uma das controladoras de rádio dos tanques de guerra, e por isso permanecia frequentemente na linha de frente. A vida nesses meses foi praticamente desumana. Como ela era apenas uma criança, recebia tão somente uma porção de 150 gramas de pão por dia, dormia em condições precárias, e os banhos quentes eram luxos impensáveis, mesmo que as temperaturas do inverno fossem negativas. Como se nada disso fosse suficiente, ela ainda ficou gravemente ferida durante uma das batalhas, o que a levou a um longo período de internação e recuperação. Mas Nina sobreviveu, se recompôs, casou e construiu família. Muitos outros em suas condições odiariam a guerra e qualquer forma de conflito, e talvez até se rebelassem contra o seu país. Os efeitos psicológicos de eventos dessa magnitude costumam ser devastadores na grande maioria dos casos. Mas seu amor pelo governo soviético em nada diminuiu, muito pelo contrário. Quando soube que o país estava procurando pessoas com dons e capacidades extraordinárias que pudessem auxiliar na Guerra Fria que se iniciava, ela não tardou em se candidatar. Nina passou as décadas seguintes como uma espécie de rato de laboratório, sempre submetida a diferentes cientistas e pesquisas, embora participasse de tudo de bom grado, com o intuito de entender mais sobre si mesma e também de ajudar o seu povo. Ela mesma teria admitido que seu sonho era desenvolver os seus dons a tal ponto onde pudesse parar mísseis e bombas apenas com o uso de telecinese. Uma verdadeira mutante da vida real. Quanto aos seus poderes, eles eram muito peculiares. Em geral, a própria Nina não tinha controle sobre eles e precisava estar num estado mental muito específico para conseguir usá-los. Isso podia levar até horas e as consequências eram devastadoras para o seu organismo, com aumento significativo da pressão arterial, além de dores terríveis, consequências de todo o esforço contínuo. Por outro lado, uma vez que destravasse o mecanismo interior necessário para usar de suas habilidades, ela conseguia fazer as coisas com uma facilidade chocante. Certa feita, os cientistas teriam colocado um punhado de palitos de fósforos empilhados sobre uma caixa. Nina precisou de muito esforço e concentração para mexer o primeiro, mas logo em seguida, foi capaz de brincar com todos eles e até mesmo com a caixa simultaneamente. Em outro experimento, ela conseguiu parar o coração de um rato e alegara ao cientista incrédulo que a observava que poderia parar o dele também como prova de seus poderes. Muitos desses registros foram gravados e armazenados em filmagens, como você pode ver no vídeo, e são realmente surpreendentes. Há quem alegue que nada disso passe de fraudes bem elaboradas, e que o endossamento do governo soviético a essas mentiras tinham o intuito único de servir de contra-inteligência aos americanos. Seja tudo propaganda soviética ou não, os próprios Estados Unidos também investiram em pesquisas semelhantes, e alguns alegam que pessoas como Nina teriam sido usadas em Washington como espiões de guerra. Muitos desses conseguiriam inclusive identificar o local onde estariam escondidas bases soviéticas, algo bem útil num contexto como um período, não é mesmo? A própria Nina, no entanto, viria a morrer de velhice comprometida pelos contínuos esforços que fizera, em prol das pesquisas, a qual era constantemente submetida. Muitas outras pessoas foram também colocadas à prova em exames e testes, mas ela parece ter sido a que melhor se destacou dentre todos eles. Muitos desses documentos permanecem ainda hoje escondidos, e é difícil ter mais que suposições a partir dos relatos e dos arquivos vazados até nós. O interessante e muito pouco debatido é que parece ter acontecido uma espécie de corrida paranormal nas sombras da Guerra Fria. Ambos os lados estavam ansiosos para utilizar qualquer vantagem contra os inimigos, e isso às vezes incluía até mesmo médios e videntes. Você até pode crer que tudo não passe de muita besteira, que nem Nina e nenhum dos outros mutantes da Guerra Fria tivessem de fato qualquer poder. No entanto, não é isso o que pensavam os grandes governos dessa época. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o crescimento do canal. E até mais, se Deus quiser.